Uma boa noite galera de Praça Seca Aula de chorinho no bandolim com o professor Rodrigo A hora aula 25 reais Pelos telefones de contato celular 86500982 Ou telefones convencionais 37346520 ou 31861929 Aulas particulares a domicílio em todo o bairro de Praça Seca de Chorinho no bandolim Com o professor Rodrigo ao preço de 25 reais a hora aula Pelos telefones de contato celular 86500982 Convencionais 37346520 ou 31861929 Repetindo telefones para contato Celular 86500982 ou convencionais 37346520 ou 31861929 Obrigado pela participação e fico com Deus Ainda não é só que o professor Rodrigo ao 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 professor Rodrigo ao